Não, 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 não sabe, Ney, agora eu vou desabafar Ah, meu Deus, vai começar tudo de novo? Eu vou dizer tudo que tá aqui no meu coraçãozinho Quem é que muda os botõezinhos da camisa? Quem é que diz um adeuzinho no portão? E de manhã não faz barulho quando pisa E quando pede qualquer coisa não diz não Quem é que tá o laço sempre na gravata? Quem é que arruma teus papéis na escrivaninha? Quem é que faz o teu bifinho com batatas? A mão cama, não é? Estraga tantas lindas mãos lá na cozinha E no entretanto é só você que não me liga E ainda descobre sempre em mim e olha a cada defeito Pois é talvez porque eu sou muito sua amiga E nunca estás por isso mesmo satisfeito Quem é que reza por você lá no oratório? Quem é? Quem é que espera por você sempre chorando? Quem é que sabe que não parou de vitória? Parou? Quem acredita que estiveste trabalhando? Mas eu estava? Quem é que trata dos botões de atuar roupa? Quem é? Quem é que mais economiza luz e gás? Quem é que sopra no jantar do açopo? Diz o telefone e não estás Espera aí Quem é que paga costureiro o ano inteiro? Quem é? Quem é que aluga um automóvel todo mês? Quem é que paga seu chatosso empregada? Não, é você Quem é que engasta os cobres todos de uma vez? Só o eu Quem é que vive escudegado, amofinado? Ó E que trabalha noite e dia sem parar Homem é pra isso Quem é que só para o seu luxo extravagante? Quem gosta? Anda sem ter um niquelzinho pra gastar E no entretanto é só você que não me liga Nigozinho? Todas as outras estão querendo o meu amor Se eu fosse um pouco mais pão duro e menos trocha Você me dava com certeza mais valor Quem é que finge que não vê o seu namoro? Quem é que dorme se você quer passear? Quem é que espera por você sempre sorrindo? Puxando, fica às vezes sem jantar Quem é que traz os embrulhinhos todo dia? Quem é que compra tanta coisa na cidade? Quem é que não me liga nem um bocadinho? Não sou eu não Quem é que faz comigo assim tanta maldade? Não faz E no entretanto aturo tudo tão quietinho Pois Fico calado sem dizer nada a ninguém Você precisa dar valor ao meu carinho Eu dou Precisa ver que finalmente eu sou alguém E no entretanto você pensa em me deixar Levar dizendo que eu sou pau não sei o que E no entretanto você vai me abandonar Olha, eu acho que eu vou mesmo Não Eu entrei numa Você não tá lavando a minha roupa mais direito Como você lavava antigamente Você não tá fazendo nada como você fazia antigamente Não reclama que eu vou fazer tudo direitinho Só pra você ficar juntinho de mim Não me largar nunca mais, tá? Mas eu sei por que você tá fazendo tudo isso Por que que é? É só por quê? Por que o que é pó? Eu sou louquinha Por quem? Ora Por você Ai, como ela é boa Ai, meu mato Dá um beijinho Por que está Eu sou louquinha Nunca Tem que cantar Tinha Pois, meu Deus Eu sou louquinha Eu sou louquinha Eu sou louquinha E aí Eu sou louquinha Eu sou louquinha